O projeto Missão ZUPI Português é constituído pelo manual, com 192 páginas, que inclui um apêndice gramatical com dezenas de exercícios de correção rápida. Pelo livro de fichas, que inclui as fichas de consolidação e preparação para avaliação, quizzes de fácil correção e autocolantes com exercícios de ortografia para colar no caderno. O caderno de estudo em casa, com a explicação simplificada para alunos e pais dos conteúdos mais importantes e respectivos exercícios para praticar. Um livro com apelativas propostas de escrita para escrever mais. E o Memo ZUPI, um auxiliar de memória com os conteúdos mais importantes de português, matemática e estudo do meio. Fácil de consultar e transportar.